O CEMASA, Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, realiza nesta segunda-feira uma audiência pública para apresentar e discutir o projeto de parceria público-privada, na modalidade concessão administrativa, dos serviços especializados em limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. O evento é aberto a todos os interessados e ocorrerá das 6 horas da tarde às 9 horas da noite, no Auditório Helene Guariba, no centro de Santo André. Representantes da Autarquia, da Prefeitura e da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, responsável por prestar assessoria técnica ao estudo de viabilidade econômico-financeiro, apresentarão à população e demais interessados informações sobre investimentos financeiros, melhorias que deverão ser feitas pela empresa ou consórcio de empresas ganhadoras do processo licitatório e diretrizes para a construção do projeto de concessão, além de contextualizar o cenário e os desafios atuais da gestão de resíduos sólidos.